O século XXI é a era da informatização. A gente está o tempo todo conectado, seja no TikTok, no Instagram, talvez procurando um emprego ali no LinkedIn, mas a pergunta é o que você tem feito de diferente com o seu conteúdo nas redes sociais? Ainda quer, pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Evelyn Gabriela tem feito isso com um jeitinho especial. Como cantora adventista, ela tem alcançado uma multidão de pessoas através da internet diariamente, no auge dos seus 19 anos. E esse amor por mim Mas o dom musical dessa jovem influenciadora começou bem cedinho. Tudo começou com a minha mãe. Quando a minha mãe era da igreja, ela cantava e eu via ali um exemplo. Então eu comecei a seguir, segui os passos dela e comecei a cantar. Então eu canto desde pequenininha. Com apenas quatro anos, ela já estava soltando a voz e a partir daí não parou mais. Hoje, Evelyn já consegue colher lindos frutos da missão musical que se estende das apresentações pelo Brasil até chegar à internet. Eu acho que o ápice deu a entender o quanto que isso transforma a vida de pessoas foi quando eu lancei a minha primeira música e uma pessoa veio, me mandou mensagem e falou que estava afastada da igreja e que ao escutar esse louvor decidiu voltar. Então eu senti como se... é tarefa cumprida. Um dos maiores desafios de alguém que trabalha com música é compor as próprias canções. Agora, a Evelyn já teve esse gostinho especial na carreira. Eu nunca tinha me aventurado nesse de compor. Mas de um dia eu falei bem assim, cara, eu preciso compor alguma coisa porque eu estou sentindo que alguma coisa vai sair. Então eu me juntei com uma compositora também, ela me instruiu, me ajudou, a Daisy Kelly. E nós fomos ali jogando ideias, ideias, ideias. Mas acabou assim a nossa reunião. Eu falei, eu ainda estou travada, estou precisando de alguma coisa. Foi bater o joelho no chão e orar. Eu falei, Senhor, eu sei que a música está aqui. Eu só preciso que o Senhor me ilumine, que o Senhor me mostre. E saiu a melodia, saiu a letra, saiu tudo, na hora. O segredo da jovem tem sido exatamente esse. Oração e dependência de Deus. Até porque se expor na internet é algo bem animador, mas exige cuidados. Quando eu sinto que eu estou fugindo desse propósito, eu falo, Senhor, me ajude. Senhor, me faça errar, me faça desafinar, me faça falar alguma coisa errada, mas não me deixe, não deixe que eu me perca desse caminho. A atuação da Evelyn na internet começou na pandemia de uma forma bem tímida. Mas ao perceber que suas canções traziam mais seguidores, ela prosseguiu falando de Jesus no louvor. E hoje já possui mais de 300 mil pessoas acompanhando seus conteúdos no Instagram e um milhão e meio no TikTok. Uma mensagem que tem sido dividida com um único objetivo, salvar. Quando eu tive meu encontro com Jesus e a minha vida foi transformada, eu senti que eu não poderia guardar isso para mim. Não posso prender isso aqui para mim, eu preciso entregar para as pessoas. Então, a partir do momento que eu conhecia Ele, que Ele me mudou, que Ele me transformou, que Ele me entregou esse amor, eu precisava espalhar isso para as pessoas. Então, eu posso dizer que eu estou vivendo o meu sonho. Eu acabei me afastando de Ti, Senhor, mas finalmente percebi que... Distante de Ti, Senhor, não dá para viver, não vai apenas existir. Então, pessoal, eu posso falar com propriedade que eu estive em um momento da minha vida que eu estava num buraco, num poço. Eu não tinha ninguém, me sentia sozinha, mas Jesus veio e transformou a minha vida. Então, se Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua vida também. Vocês são jovens, vocês são novos, vocês têm muita coisa para viver na vida. E o importante é que vocês sempre estejam ao lado de Deus, porque Ele sempre esteve ao seu lado. E o importante é que vocês sempre estejam ao lado de Deus,